Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o André e tô na área. Então pessoal, como vocês sabem, Natal é amanhã, tá? Hoje é dia 24. E pelo menos todos os jogos que eu joguei, ou a grande maioria deles, tem evento de Natal, tá? Então o que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em gravar um vídeo explicando todos os eventos de Natal de cada jogo, tá? Um vídeo por jogo. E eu vou começar aqui com o Haki. Haki. Com o Haki, tá? Que é o jogo de One Piece. Caso queiram baixar, o nome do jogo vai estar no título, na descrição. E eu vou ensinar um pouco do que tá acontecendo aqui no evento e vou dar algumas dicas também, tá? O evento aqui é um evento bem comum, que é aquele de acumular coisas, tá? Conseguir... Ganha coisa na missão e troca por algumas coisitas, tá? E o que tá tendo pra trocar é aqui no... Exchanger, tá? Aqui nesse evento. E aqui você troca os presentinhos, ou as... Os sino, ou as árvores, tá? Você troca eles por... Por vários prêmios, tá? Esses baúzinhos aqui, ó. Tem... Prata, tem ouro, tem árvore de Natal, que eu ia explicar depois. Tem equipamento vermelho, equipamento laranja. Tem pedra de refinamento, tem energia. Tem mais energia. E tem cartão de suporte, tá? O presente e o sininho, você consegue eles nas missões, tá? Você faz missão, você pode conseguir eles. Já as árvores de Natal, vocês vão ter que trocar 25 presentes e 25 sino. Mais de 250 gold por uma árvore, tá? E essas árvores, vocês vão poder trocar por duas árvores. Você pode trocar por um equipamento laranja aleatório, tá? Que é muito bom. Ou 10 árvores, 500 mil de prata e mil de ouro por um equipamento vermelho. Caraca! Meio caro isso. Aí você pode conseguir outras coisitas aqui, tá? Aqui há duas árvores, 500 mil de ouro e 200 mil de prata. Eu vou chamar isso aqui de prata porque parece uma prata. Mas acho que é Belly, né? A moeda do... Não sei quem é. Não sei quem é, não vou atender. A Belly, que é a moeda de... Claro, do One Piece. Você pode trocar pelo cartão de suporte, tá? Esse cartão de suporte é pra você colocar os suportes aqui no time. Aqui em coragem, tá? Você coloca aqui, ó. Eu ganhei um hoje no evento de Natal e coloquei o Sanji, tá? Aí colocando mais você vai liberando os outros slots, tals. É... Aqui não tem nada. Tá, vou mostrar um exemplo aqui pra vocês. Ah, tá. Continuando aqui no evento de Natal. Quando você fizer aquele Super Collect, tá? Aquele que eu fiz no outro vídeo lá. Aquele X10 de Summon de equipamento. Você vai conseguindo isso, olha. Se eu gastar esse X10... Fizesse agora nesse evento. Eu ganharia dois equipamentos. Roll Staff e Cross Pendant, tá? Que é equipamento do Ace. Aí se eu fizesse mais um, eu ganharia a bota. Aí mais outro, eu ganharia esses dois aqui. E mais um, eu ganharia o chapéu. Ou seja, se eu gastasse 12k de gold só fazendo equipamento, eu ganharia um set do Ace completo. E é bom. Chain Bag Level 1. Nossa, que merda. É... E se você fizer mais ainda, você pode conseguir equipamento vermelho, tá? Só que eu não aconselho muito, não. Muito, cara. O cara tem que ser muito rico pra fazer isso. Sem contar que quando você gasta... Você gasta bastante, você vai... Ganhando várias coisitas aqui, tá? Pedra, energia, coisa de... De patch. É... Cartão de suporte. Essas coisas tudinho. E também tem o que você gasta por dia. E tem o que você gasta... Por... Por... Por evento, tá? No caso, se você gastar 75k, você ganha... O Super Bassura. Que é uma... Patch. É um patchzinho de três, tá? Só que eu já ganhei dele. Ganhei ele no evento. Eu ganhei ele e coloquei ele no... No Ace. Ó. Não é o Super Bassura. É o Bakura de HP. Então, vamos... Aumentar o nível dele. Nível 3. Nível 4. Nível 5. Nível 5. Tá ótimo. Pra aumentar um pouco de... O HP dele. Aí, agora... Tá bem forte. Quer ver? Deixa eu ver quanto ele tá agora. Tá com 17k de HP. 17k de... 25k. Eu tô juntando gold aqui. Porque eu não sei... Vai que vem algum evento bom. Tá? Eu tô nessa esperança. Opa, chegou um e-mail aqui. Vamos ver o que é. Passa no meu canal. Ah, tá, galera. Passa lá no canal do... Do... Kawag. Kawag. Sei lá. É o... O nome do canal dele é... Tio do Naruto. Acho que é isso. Tio do Naruto. Passa lá. Vai lá no comentário. Lá no vídeo dele e... Comenta lá que veio por mim. Vai ajudar bastante. Ah. Como tem uma coisa aqui e não aparece. Provavelmente deve ter... Algum e... Alguma coisa aqui que não tá aparecendo, né? Então, o que você faz? Você aperta aqui, Clem. Ó. Tá? Aí eu ganhei em coragem. Opa. Em coragem? Que isso? Eu não vi esse baú aqui não. Vamos abrir. Ganha tesouro. Então... Uh. Não sei o que é, mas eu ganhei. O importante é isso. Tá vendo? É bem fácil, cara. Conseguir. Você vai upando de personagem. No caso, eu vou upar o... O Ace. Não. O Ace eu já upei aqui. O forte dele. Já upei por mais um. Não tenho ainda. Ainda vou fazer. Olha, ela já tá no mais um também. Vou upar agora o do Luffy. Venho aqui em uma fase. Dou uma Raise de 10. Ainda não é... Tá vendo? E ganhei. 5 sino. E 2 presentes. Aí vou e faço de novo. Ganhei mais 4 sino e 5 presentes. Pronto. Agora eu venho aqui. Ainda não vai dar. Tá vendo? Aí eu continuo fazendo isso até conseguir. Até upar. E depois eu vou lá e troco. Aconselho vocês a primeiro trocar por... Os gold que tem lá. Dá pra trocar por 150 de gold. Tá? Isso vai ajudar bastante vocês. Vai ajudar muito vocês. Cadê? Tem muita coisa que eu não sei ainda nesse jogo aqui, tá? Esses baús aqui, vocês vão abrindo ele todo dia. Ó. Credo. Igual bosta. Yes. Tem esse aqui que você... É de graça. Você pode ficar a coisa nele toda hora. Então tem que esperar o tempo. E eu acho que basicamente o evento de Natal é só isso. Tá? Ele não foi Michuruka, tá? Esse foi o evento de Natal daqui, mas... Tem outras partes do evento que eu vou estar explicando em um outro vídeo. E são muito legais, tá? Então, fica ligado. Eu vou também gravar um vídeo ainda. Sorteando 4 códigos da... Da boa Hancock, tá? Uma coisa que eu não sei é se ela funciona duas vezes, tá? Então, eu vou testar um aqui. Se não pegar, vocês já testam aí no de vocês. Com certeza vai pegar, beleza? Provavelmente vai dizer que eu já usei. Então, como é? Você dá o... Barra. GC. Aí você faz o código. No caso vai ser N... 3... 6... 3... 1, 4, 1... 1, 4, 1... B... 31. É, isso. B31. Aí você vai... Vai dizer que eu já ganhei. Tá vendo? Você já usou esse tipo de gift code, tá? Então não pode usar mais de um código. Então... Vou sortear os 4 códigos. Quer dizer, 3 códigos. Porque é esse mais 3. Sortear no próximo vídeo lá, beleza? Então, quem conseguir usar, por favor, avisa aí nos comentários, tá? Que é pro pessoal não tentar de novo, né? Vamos ver. Se tem mais alguma coisa pra ensinar, alguma coisa pra explicar pra vocês sobre o evento. Vamos ver, vamos ver. Creio que não tem mais nada. Tem um evento aqui de... Do top, tá? Mas é só pro cara ser muito bom. Quem fica no top... No topo lá, fica... Ganha mais recompensa. Ganha o Barba Branca. Mas fora isso... Ah! Love, boa. Será que já dá? Acho que ainda não dá. Não, ainda não dá. O evento tem que esperar virar o dia. Faça isso todo dia, que de 3 em 3 dias você vai poder ganhar um desses presentes aqui, ó. Pode ganhar... Peças do Zoro, desses personagens que são os mais fortes, tá? O Dragon, o Garp, o X-Luffy, o Laon, o Mihawk, o Raylin, o Sabo, o X-Sanjo, o Sengoku, o X-Zoro e a X-Name. Tá? E você também pode ganhar esses aqui, que são pra colocar as runazinhas lá. Tá? Se alguém quiser eu posso gravar um vídeo ensinando. E ouro. E pedra de refinar ou se você não tiver sorte você ganha prato. Que não foi o meu caso que eu ganhei prato. Da vez lá que eu fiz eu ganhei prato. Porque eu sou merda, tá? Então esse foi o vídeo. Tá? Esse foi o vídeo explicando o evento de Natal. É... Comenta aí qual é o próximo... Qual é o próximo vídeo de Natal que vocês querem que eu grave. É... Pode ser... Qualquer um de jogo. Que eu já joguei aqui. Eu ainda tenho a conta, né? Eu vou gravar. Se eu não tiver conta eu peço emprestado pra alguém. E grava assim mesmo, tá? E eu vou dar dicas sobre o evento. Como aproveitar mais. Algumas coisas que vocês talvez não saibam. Tá? Então... Fiquem ligados aí no canal, beleza? Tamo junto é nosso. Falou! Tchau! Tchau!